Oi amigos, tudo bem? Este vídeo é para as pessoas interessadas na tragédia do último Kizarro Russo. O tema é bastante profundo, abissal, por isso vou apresentar só algumas pontas deste iceberg. Vamos lá? Nas últimas décadas, nas beiras das estradas da Rússia, em julho, sempre aparecem painéis com as imagens de Nicolau II, legendadas com as palavras Perdoa-nos, Senhor. Os deputados exaltados registram o miroblitismo dos bustos de Nicolau II, que começam a produzir um perfume anormal. A igreja tem uma sexta-feira negra para vender seu mérite, focado no martírio do último Kizarro. Se inauguram os monumentos a Nicolau II, enquanto na televisão os líderes da opinião, no horário mais nobre, falam que na Rússia a única coisa que dá certo é a monarquia. E esta propaganda interna se encaixa perfeitamente com Disney e Netflix. E é provável que as elites russas até aproveitem o culto dos Romanov para restabelecer as relações com o Ocidente. Os intentos de mostrar o Kizarro como uma pessoa real enfrentam duras críticas. Assim foi o caso do filme sobre a bailarina Ksechinska. Ela era uma amante de vários Romanov, Nicolau entre eles, mas para os adeptos do Césaropapismo, Nicolau II, como se fosse um deus. Por isso eu peço sua compreensão. Analisar este tema é como caminhar por um campo minado. Os últimos Romanov adoravam tirar selfie. É surpreendente o patrimônio visual desta família. Se nós somarmos estas belas fotos com o mito da Rússia de 1913, onde as vacas eram do tamanho do elefante, as águas no rio Volga eram puro vinho espumante, receberemos uma alta fantasia sobre a Bela Rússia que nós tínhamos perdido. Mas, gente, o caso de Nicolau II, também uma ilustração brilhante para questionar a viabilidade da monarquia como tal. Degeneração biológica, deficiência política, corrupção total da camarilha, graves conflitos dentro da família real, tudo isso produziu uma catástrofe da queda do império. Quase uma metade dos Romanov acabaram seus governos mediante os golpes palestianos. E 1,25% deles, destes Romanov derrubados, foram assassinados. Vale lembrar que o governo dos mesmos Romanov começou com um assassinato de um candidato alternativo ao trono que foi enforcado no frio de Moscou e tratava-se de uma criança inocente. Se pode argumentar que só os Romanov, sendo os representantes de Deus, pode matar seus iguais, mas a plebe? A plebe tem que conhecer seu lugar. Como é possível que a gente simples mata o Kizari? Quando Nicolau tinha 13 anos, foi assassinado seu abo, o Gzari Alexandre II. Já naquele tempo, o problema-chave da Rússia foi identificado. A injustiça da distribuição da terra. Os escravos libertados em 1861 por Alexandre II receberam muito pouca terra. E vivendo no limite biológico, eles deveriam compensar estas terras aos latifundiários, pagando hipotecas até os anos 1930. Os radicais mataram Alexandre II e o seguinte Kizari, o pai de Nicolau II, Alexandre III, também estava prestes a ser assassinado, mas a polícia conseguiu capturar os terroristas antes do atentado e entre eles o irmão mais velho de Vladimir Lenin, Alexandre Uliana, que foi, evidentemente, enforcado. E para o tempo da coroação de Nicolau II, a transição demográfica só agravou a sobrepovoação agrícola da Rússia. E na primeira década do século XX, a parte central da Rússia tornou-se fogo. Os camponeses queimavam as casas grandes dos latifundiários, ainda sem matar eles, explicando claramente que queriam que os donos parasitas de terra nunca voltassem. Neste contexto, foi assassinado o tio de Nicolau II, o grande duque, Sergei Alexandrovich. O tio e o sobrinho eram casados com duas irmãs alemãs e eram bastante próximos. O tio Sergei, sendo general governador de Moscou, foi responsável pela tragédia de Hadinka, quando durante a inauguração, durante as festividades da coroação do Nicolau II, no pisoteamento, morreu muita gente. O tio desinformou seu sobrinho da escala desta tragédia para guardar seu posto. E resultou que Nicolau II, sem querer, ignorou esta tragédia, continuando seu festival na Embaixada da França. E no resultado, Nicolau II ficou alcuniado de sangriento. O tio Sergei também deportou de Moscou milhares de judeus, entre eles o pintor famoso Isaac Levitin. Mas não importa. O que é importante é que o tio aportou para a deslegitimação da coroa. Outro golpe para o prestígio do Nicolau II foi o domingo sangrento, quando o mesmo tio Sergei ordenou fuzilar uma manifestação em São Petersburgo, o que ativou a Revolução de 1905. Este foi o crime pelo qual o tio Sergei foi condenado pelos radicais. Os radicais russos optaram pelo terror, antes de tudo, pelos motivos morais. Porque, segundo eles, não era possível aguentar a humilhação do povo. Na primeira década do século XX, quase 17 mil pessoas morreram na Rússia nos atos de terror, incluindo um primeiro-ministro, vários ministros, mais de 40 governadores, funcionários, etc. Mas também os radicais tiveram seus motivos econômicos para entrar na Revolução. Porque eles não tinham futuro na Rússia de Nicolau II, o aparelho estatal não gerava suficiente emprego para a gente educada, o Estado não dava terra para os camponeses, as exportações de trigo quase sempre se acompanhavam pela fome. Dezenas de milhões de pessoas não se encaixavam com a Rússia dos Romanov. É por isso que a estrutura de castas dos Romanov já estava trêmula no final do século XIX. Dostoevsky, Tolstói e Tcherov refletiram esta decadência do regime em seus textos. Para milhões das pessoas supérfluas, foi lógico supor que fosse Nicolau II que não o compactuava com a Rússia. Paradoxalmente, os radicais sonhavam com uma Rússia ideal sem pena da morte. Só para isso era necessário matar os Romanov. Durante o governo do primeiro-ministro Piotr Stalipin, a polícia secreta infiltrou com seus agentes duplos o movimento dos radicais. Os agentes duplos até autorizavam os traslados do czar pela capital. Ao mesmo tempo, a polícia secreta sacrificava os ministros e os governadores para manter a confiança dos revolucionários aos traidores. Um dos escândalos mais horrorosos foi o caso do agente duplo Yevna Azef, autor do assassinato do tio do czar. Quando este agente foi desmascarado em 1908, o primeiro-ministro Stalipin chamou ele um defensor do Estado. Ou seja, defendendo o Estado, um agente da polícia teve que matar o tio do czar. Piotr Stalipin, depois de afundar a Revolução de 1905 no sangue, ficou isolado. Sua reforma agrária da direita fracassou. Muitas iniciativas liberais dele foram bloqueadas. E, coitado carismático, Stalipin foi assassinado em 1911 na presença do czar por um agente da polícia, imagine. Hoje, o governo de Putin erigiu para Stalipin um monumento ao lado do prédio do governo, aquele prédio onde antes ficava o parlamento, aquele parlamento que foi bombardeado pelo governo de Yeltsin em 1993, pois Stalipin também costumava dissolver parlamentos no tempo de czar. Quem eram os terroristas dos quais estamos falando? Os bolcheviques? Não. Foi o partido dos socialistas revolucionários, os esseristas herdeiros do populismo russo, o partido que achava que o capitalismo africano foi introduzido na Rússia pelo governo dos Romanov, enquanto a tarefa seria evitar o capitalismo, omitir esta fase canibal do desenvolvimento. Eles eram socialistas que creiam no próprio caminho da Rússia. Eles não eram marxistas ortodoxos. Como é sabido, Marx também não era marxista, e ele até começou a aprender russo para polemizar com este movimento mesmo. O movimento também tinha seus mártires. Olhem que mulher mais bela, Maria Spiridonowa. Esta jovem matou um chefe regional da polícia, responsável pelas repressões de camponeses. E depois de ser prendida, Maria Spiridonowa foi estuprada e violada. Todos os responsáveis por violência contra ela ficaram castigados por seus camaradas. E ela passou toda a sua vida nas prisões. Em 1917, Spiridonowa tornou-se uma das mulheres mais poderosas da Rússia. Primeiro ela foi aliada de Lenin e depois tornou-se sua inimiga política. No que diz respeito à alta fantasia dos Romanov, muitos se esquecem do fator da Primeira Guerra Mundial, onde a Rússia, o país de grandes guerreiros, teve um recorde dos mortos e dos desertores. Os camponeses russos não compreendiam os objetivos desta guerra. A Rússia mesma não foi atacada. E quando oficialmente foi declarada a necessidade de conquistar os estreitos turcos para exportar mais trigo russo, os camponeses ficaram bastante decepcionados. Fartos da exportação faminta. Na véspera da Revolução de 1917, a joalheria Fabergé recebeu o recorde de ordens dos ricos. Olhem só a deserção em massa dos soldados, sabotagem no campo, fome nas cidades, greves, dessacralização da coroa que demora com uma reforma agrária e liga com uma gentalha tipo Rasputin. O país está caindo e as elites brincam com os ovos de Fabergé. Mas também se pode compreender os ricos. A Rússia de Nicolau II teve um recorde da inflação. E os ricos, com a ajuda de Fabergé, só queriam guardar seu capital. Então, a morte sempre seguia o de Pertham. Foi assassinado seu avô, seu tio, seu primeiro-ministro. Pelos radicais, tudo bem. Mas, por outro lado, seu amigo, curandeiro-aventureiro, Grigori Rasputin, foi assassinado pela nobreza mais alta e pela direita monárquica, na colaboração com a Grã-Bretanha. Não analisamos aqui a macumba mágica tão popular entre as elites no início do século XX. Só registramos que o Rasputin aportou bastante para a deslegitimação do Nicolau II. Sim, tinha tragédia familiar, o filho hemofílico, tudo bem. Mas o Kizar não reconheceu o problema de sua desacralização, o que foi outro erro fatal dele. Os parentes de Nicolau II até consideravam a possibilidade de matar sua mulher, porque o povo e a oposição achavam ela uma traidora. Finalmente, o Nicolau II teve que encarar uma traição total. Sendo o Kizar, ele foi traído por seus parentes nobres. Sendo o comandante em chefe, ele foi traído por seus generais. Para muitos, ainda é uma novidade o fato que os bolcheviques não tinham a ver nada com o final da monarquia russa. Lenin faltou à Revolução na Suíça, Trotsky faltou à Revolução de Fevereiro nos Estados Unidos de América e em fevereiro de 1917, o Nicolau II foi apresado por seus próprios generais, instruídos pela oposição liberal. Sob a pressão dos generais, na estação de trens chamada O Fundo, ou seja, O Ponto Mais Baixo, Nicolau II tomou a decisão de abdicar do trono. É um episódio também muito, muito interessante, gente, porque Nicolau não foi bobo e ele fez uma abdicação pouco legítima para poder questionar ela num futuro próximo. De todas as formas, surgiu um governo provisório, resultado de um golpe da burguesia na colaboração com os militares e sem resistência nenhuma da aristocracia, farta do lunatismo de Nicolau II. Alguns historiadores indicam nas trilhas maçônicas da Revolução de Fevereiro, salientando que a força política menos corrupta e menos infiltrada pelos maçons foram os bolcheviques. Antes de assinar o ato da renúncia, Nicolau II ligou com seus generais. E o primeiro general a traí-lo foi seu tio, o grande duque Nicolai Nikolaevich. O primo de Nicolau II, o grande duque Kirill Vladimirovich, depois da Revolução de Fevereiro, até marchou com seus soldados sob a bandeira vermelha. Ele também usou uma fita vermelha, que foi compreendido como o reconhecimento da Revolução pela família real. Outro primo de Nicolau II, o rei da Grã-Bretanha, Jorge V, negou para a família do ex-guizar da Rússia o asilo político. Olhem, são tão semelhantes que parecem gêmeos, verdade? Existe uma versão da preocupação do imperador alemão por seu inimigo derrubado. Nicolau também foi seu sobrinho em terceiro grau. Esta versão diz que Guilherme II poderia puxar os cordelinhos para asilar Nicolau com sua família na Espanha. Mas até onde eu saiba, esta versão não tem provas. Então, os Romanov tornaram-se os simples cidadãos da República. Uma semana depois da abdicação, o coronel Nicolau Romanov foi prendido pelo general Lavor Karnilov. Aquele general Karnilov, que em cinco meses protagonizou um golpe com o fim de impor uma ditadura militar. As condições na antiga residência imperial Tsarsk silhou não estavam ruins. Só em agosto de 1917, o governo provisório exilou os Romanov para Tabolsk, a cidade de origem de Rasputin. Curiosamente, o trem da família prendida viajou à Sibéria sob a bandeira do Japão. Uns historiadores indicam que isso foi feito para evitar o linchamento dos Romanov. O primeiro-ministro do governo provisório, maçom Alexander Kerensky, antes da partida de trem, teve que instruir os soldados de comboio com as palavras não se pode bater quando o adversário estiver no chão. Ou seja, os soldados já tinham vontade de bater nos Romanov. É interessante que dos clérigos, ninguém quis acompanhar os Romanov à Sibéria. Caso vocês tenham interesse pela percepção da queda do império, da monarquia, pela igreja, sugiro meu episódio especial sobre isso. A queda do império podrido, a política incoerente do governo provisório maçônico, só radicalizaram a sociedade russa. Além disso, os camponeses, sempre prestes para se rebelar, já eram armados graças à guerra. Tudo isso fez possível a subida dos radicais, bolcheviques, aliados com os esceristas de esquerda. E Lenin queria sair da guerra mundial a qualquer preço para gerar o socialismo mediante uma guerra civil. Até hoje a gente fica arrepiada pelas perdas russas resultado da decomposição do exército feita pelo governo provisório de fevereiro. Os alemães ocuparam os bálticos, a Bielorússia, a Ucrânia com a Crimeia, tomaram Rostov do Dom, ocuparam a Geórgia, os turcos tomaram Baku, os ingleses e franceses, e depois os estadunidenses, desembarcaram em Murmansk e Arkhangelsk. Os estadunidenses e japoneses desembarcaram em Vladivostok. No sul da Rússia, se ativou o movimento separatista dos cossacos. Depois de perder a Finlândia, também por causa do avanço dos alemães, Lenin até começou a pensar na mudança da capital de Petrogrado, não para Moscou, senão para Urais. Este foi o ambiente no qual o governo soviético assinou a famosa paz da vergonha. A ideia de Lenin foi ganhar tempo. Ele estava seguro 100% do colapso iminente do Império Alemão. Além disso, ele contava com a ideia da Revolução Mundial. Mas imagine o estresse da responsabilidade do poder de bolcheviques. Sim, Lenin estava com razão. O Império Alemão colapsou no outono, mas isso não era evidente na primavera de 1918. Nessa altura do colapso, o grupo governante dos radicais rachou. Os eseristas de esquerda não reconheceram a paz da vergonha com a Alemanha. E primeiro eles saíram do governo soviético, mas ficaram, por exemplo, no serviço especial. E depois, em julho de 1918, eles organizaram um golpe contra os bolcheviques. Vocês lembram da Maria Spiridonova, aquela mártir, verdade? Ela foi a chefe daquele levante. A crise de julho de 1918 foi vertiginosa. Os eseristas de esquerda assassinaram o embaixador da Alemanha para provocar a guerra. Eles prenderam o chefe da polícia secreta dos bolcheviques, Félix Zirzinski. Eles tentaram bombardear o Kremlin de Moscou. Ao mesmo tempo, aconteceu um levante das regiões do Rio Volga do Norte, as regiões que podiam contar com a intervenção dos ingleses e franceses que estavam já em Arcángelsk. Ao mesmo tempo, aconteceu um levante da legião tchecoslovaca, que desestabilizou as vastas regiões de Urais até o leste extremo. Os prisioneiros tchecoslovacos se dirigiam para Vladivostok para voltarem à França e continuarem a guerra. Mas agora a França ordenou começar a guerra contra os bolcheviques desde dentro da Rússia. Graças às baionetas dos tchecoslovacos, surgiram governos alternativos nas regiões do Rio Volga do Sul e da Sibéria. O governo soviético, em abril de 1918, planejava uma mudança dos Romanov para Moscou. A ideia foi organizar um julgamento de Nikolai Romanov, mas depois o governo optou por mudar eles para Ekaterinburgo, uma região tranquila e segura, distante das frentes principais da guerra civil. Em junho, o governo enviou para Ekaterinburgo um investigador preparando o processo contra Nikolai Romanov. Só em julho, depois do levante da legião tchecoslovaca, a região tornou-se o olho do furacão. Mesmo que o governo regional, o sovite de Urais, já manifestou o seu desejo de executar Nikolai Romanov, o governo central fez bastantes esforços para evitar isso. Ainda assim, em julho, durante o colapso total, o governo central, que nem controlava 100% Moscou, não podia influir muito no governo de Urais. E na véspera de sua queda, devido ao avanço dos tchecoslovacos, o soviete de Urais, tomou a decisão de executar Nikolai Romanov. Esta decisão local não tinha instruções quanto aos familiares, e se acha que sua execução foi uma improvisação dos executores. Vocês podem encontrar muitos textos e vídeos sobre o horror do assassinato. Aqui vale só salientar que os executores até brigavam pela honra de matar o esquisar. Tão forte foi seu ódio. E depois eles deixaram suas memórias e até davam palestras. O porão da casa do engenheiro Hipátia, onde foram executados os Romanov, até tinha sua temporada de turismo sombrio. A praça em frente da casa foi chamada da Praça da Vingança Popular. Cabe destacar que os executores ficaram surpreendidos pelo ricochete e também que três princesas não morreram depois da primeira salva. Os executores tiveram que usar as baionetas, mas também não resultou fácil perfurar os corpos, o que se explicou depois pelos quilos de brilhantes escondidos nos vestidos das filhas de Nicolau. Até o último momento, os Romanov esperavam uma possível salvação. Ao mesmo tempo, ficou comprovado que o gênero de Rasputin e outras gentalhas só abusaram da confiança de Nicolau, pedindo dinheiro, mas sem mexer o dedo para ajudar. O soviete de Urais informou Moscou sobre a execução muitas horas após acontecer. Lenin, comentando a questão sobre o assassinato para os jornalistas estrangeiros e sem saber nada, até correu o risco de manifestar sua desinformação, negando os boatos. Depois de receber o telegrama de Urais, ele teve que anular seu próprio telegrama no qual ele negava este fato. Primeiro, Moscou foi informado sobre o fuzilamento de Nicolau e seis horas depois sobre o fuzilamento da família. Ao dia seguinte, o comitê executivo central de toda a Rússia reconheceu a decisão do soviete de Urais como certa. A notícia tornou-se pública no dia 19 de julho. Os brancos que tomaram a cidade de Ecterimburgo com a ajuda dos tchecoslovacos não tiveram interesse nenhum pelos Romanov. Eles não eram monárquicos, nem eram simpatizantes dos Romanov. O investigador do governo dictatorial de Kalchak, agente britânico, abriu sua investigação só seis meses depois do acontecimento. Sem dúvidas, a execução de crianças foi um crime. Mas na escala da guerra civil, este crime passou despercebido. Os crimes mais cruéis aconteciam diariamente no contexto do terror branco e terror vermelho. Seria muito melhor julgar o Nicolau Romanov como fizermos chineses com seu imperador Pui. Que bela história! Só imagine Nicolau Romanov trabalhando como um jardineiro no Parque Soviético Vedenha ou como um bibliotecário na Biblioteca Lenin. Os executores esconderam os corpos dos Romanov e este mesmo dado inspira muitas dúvidas. O que acontece é que, na execução de um rei, o momento-chave é a demonstração de seu corpo, o que confirma o final de seu reinado. Depois do final da primeira dinastia russa, dos Ryurikovitch, o último representante foi canonizado e seu corpo foi exposto para provar que ele estava morto e também para evitar a chegada dos impostores, que chegavam em massa. Na realidade, foi exposto um corpo falso mesmo. De todas as formas, o fato que os executores escondermam os corpos dos Romanov provocou muitas lendas e mitos. O mito diz que não tinha nenhuma execução. Tudo era um teatro organizado por Stalin para salvar os Romanov, que viveram depois tranquilamente com outras identidades, que o filho de Nicolau, Alexei, tornou-se Alexei Kassigin, o político longevo que dirigiu a União Soviética até os anos 1970. Esta versão é muito querida pela direita porque liga os sucessos soviéticos com a dinastia dos Romanov. Outra versão, ao contrário, diz que o corpo de Nicolau foi decapitado e que Lenin costumava começar seu dia laboral desfrutando da cabeça de Nicolau II, que ele guardava em sua caixa forte. Claro que existe também uma versão de um assassinato ritual judaico. Esta versão era muito popular entre os colaboracionistas russos de nazistas. Vocês lembram do treidor Kirill Vladimirovich, grande duque, primo de Nicolau, que em fevereiro de 1917 marchou sob a bandeira vermelha apoiando o governo provisório dos liberais e maçons. Mais tarde, este tipo se autoproclamou um imperador no exílio. Sua mulher financiou Adolf Hitler. Seu filho, Vladimir Kirillovich, deu boas-vindas aos nazistas em Paris. Hoje, seus descendentes continuam aspirando ao trono russo. O chefe de Putin, nos anos 90, prefeito de Leningrado, Mtsapchak, recebeu Vladimir Kirillovich na Rússia com as palavras Sua majestade, a Rússia aguarda você. Hoje, estes descendentes, conhecidos como os Kirillovich, têm muito apoio da oligarquia russa. Seguramente, vocês conhecem alguns grupos nas redes sociais da alta fantasia da Rússia, dos Romanov, que promovem suas imagens. Os liberais da direita gostam muito da monarquia. A monarquia se combinou perfeitamente com o fascismo italiano, sem falar da transição espanhola. O roteiro da Espanha fascista, quando o ditador Franco colocou o rei, este roteiro pode ser muito inspirador para as elites russas. É por isso que os oligarcas promovem o fantasy sobre os Romanov. Escreva, por favor, o que você acha do último Kizar russo. Foi um Kizar trapo ou um Kizar ideal demais para este mundo? E sua opinião sobre a pena de morte como tal? As perspectivas de monarquia no mundo e na Rússia são temas bastante delicados e complexos. Para explicar mais detalhes da grande revolução russa, eu preparei, elaborei um workshop, o comunismo russo entre duas guerras mundiais. Escreva, se você tem interesse em participar deste projeto. Eu sou Vitaly Lhozer, guia de Moscou, e eu sempre espero você na capital da Rússia. Até logo, tchau, nos vemos em Moscou ou durante o meu workshop.